Boa parte dos chefes de delegação dos países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Cplp, como ministros e autoridades, já chegou ao Brasil e alguns foram recebidos ao longo desta quarta-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Foram encontros bilaterais e, na pauta, temas de interesse nas relações e a cooperação entre os países, além de questões relacionadas à reunião do Conselho de Ministros da Comunidade. No Twitter, o presidente Michel Temer reiterou que o Brasil trabalha com os países da Cplp para aumentar o comércio, promover investimentos e incentivar o desenvolvimento científico e educacional. Na reunião dos ministros, nesta quinta-feira, os chanceleres discutem a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em seus países. Este também foi o tema escolhido pelo Brasil, que assumiu a presidência de turno do grupo para o período à frente da comunidade. Os chanceleres devem ainda aprovar uma resolução sobre a nova visão estratégica da Cplp, um documento que vai listar as prioridades e orientar a ação do grupo nos próximos 10 anos. O aprofundamento da cooperação com os países observadores também deve ser discutido. A Cplp completou 21 anos neste mês e é um foro multilateral para aprofundamento da cooperação entre os países de língua portuguesa e entre eles e o mundo, além da valorização do idioma comum no cenário internacional. Hoje, são nove estados membros, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. A população das nações do grupo soma aproximadamente 270 milhões de pessoas. A população das nações do grupo no cenário internacional.